Vamos lá, começando aqui pelo grande momento seu no jogo, que foi a saída do deserto para o fundo do mar. Nossa, que maravilha. Foi assim, um momento que todo mundo ficou assim, passado, chocado, que realmente aconteceu. Você levando as malas, todo mundo falou, não acreditava, não botava fé, tá acontecendo, ele saiu mesmo. E aí você falou ontem com as meninas, né, com Patrícia, que está aqui, Vívia, que era mais deserto. Mesmo assim, falou, ó, sou mais deserto. Agora você tá aqui do lado de duas pessoas do fundo do mar. Tá passando mal, quer uma água e tem água aí. Não, opa, fundo do mar é muita água aqui. É, leve mais o deserto, às vezes dá uma sede também. Olhando para essas duas pessoas que estão aqui também, que são do fundo do mar, você continua batendo no peito e vendo que você é mais deserto? Clima tenso entre os brothers. Falei que eu já era tranquilo. Sinceridade, sinceridade, eu vou falar uma coisa para vocês, eu sempre falo isso e vocês vão lembrar. Para quem tá morrendo afogado, já, cara, é vira-tronco. E é o seguinte, eu fui para o fundo do mar, mas não queria jogar em grupo com ninguém. Mas eu cheguei lá, o pessoal começou a me entender, começou a me ouvir. Eu ouvi a Domitela Barros, eu ouvi a Sarinha, que já tinha uma conexão muito boa. Falei, eu vou ficar por aqui que tá bonito. E aí foi, querendo ou não, quando sobraram nós três, e depois aí o Black acabou saindo, e o Fredão também. Mas sobrou nós três, eu falei, mano, eu tô com essas gurias, eu não vou arredar não. E a Domitila tinha medo de eu pegar e pular para o outro lado. Eu falei, Domitila, calma. Justo? Eu tinha medo. Por que será que ela tinha esse medo? Medo, mas sinceridade. E muita gente falou que eu poderia ter votado, antes do Fredão ter votado nas meninas, para as meninas terem saído. Eu pensei nessa hipótese, sim. Porque eu ficava imaginando, gente, no final, se sobrou a soia, eu vou ser quatro contra um. Eu pensei, e eu até falei isso com alguém, acho que com a Domitila, com o Fredão, não lembro agora. E foi o que aconteceu, as quatro, querendo ou não, me tiraram. Mas não tem como ser perfeito também no jogo, eu sei que eu errei bastante. E poderia fazer isso, mas não fiz. É deserto, não é? É fundo do mar, não é? Eu sou um pirata forasteiro com ascendente no fundo do mar. Não, mas agora, assim, uma pergunta breve, uma pergunta breve. BBB está no final, está acabando. E suponhamos, assim, uma possibilidade de existir dois grupos de WhatsApp, deserto e fundo do mar. Em qual você entra? Posso ser sincero? Nenhum dos dois vamos querer. Ele sempre vai fazer um grupo só assim. Olha, não vou ser boletada, não vou ser boletada. Vamos ser sincero. Pelico que eu estou percebendo aqui, o deserto não gosta muito de mim, não. Cara de sapato. Mas ela perguntou quem você gosta, não é quem gosta de você. Rapaz, mas... Tem diferença aí, sapato. Olha... Você não é o Deus de sapato, alface. Então, vamos ser sincero? Eu vi que depois... Ah, Domitila Barros. É, eu acho que... Fundo do mar. Aê! É, vamos ser sincero mesmo, que eu estou ligado que... É, eu não vou nem esquecer também que eles causaram comigo me chamar de traidor. Não vou esquecer disso, não. Foi traidor pra baixo. Então, é fundo do mar. Mas vocês, meninas, já tem grupo? Hein, Sarinha? Cara, gente, eu não estou tendo tempo de salvar o contato das pessoas. Nossa. Então, tipo, eu tenho o grupo Sarviel, não tem como, eu, Gabriel e Marvola. Mas do fundo do mar não rolou ainda. Será que vai rolar? Não, eu acho que vai rolar. Eu acho que vai demorar ainda pra a poeira baixar. Cada dia, cada meme, cada vídeo é uma surpresa. Mas... Sim. Eu acho que vai rolar, mas eu acho que tem que esperar também um pouco a poeira baixar. Porque aqui fora é uma outra realidade também, do fundo do mar. Eu acho que lá dentro era... Enfim, eu acho que vai rolar, mas primeiro uma poeira vai baixar. É o tempo também do facinho, você deve estar aqui do mundo lá, de fora. É. Passar de aniversários. Por incrível que pareça, também tem um outro grupo aí que já está rolando. Que chama After dos Crias, integrantes. Deixa aí com vocês, quem será que está lá naquele grupo? Olha que eu vou roubar teu telefone, eu vou mostrar tudo aqui ao vivo agora, pelo amor de Deus. Mas você fundou After dos Crias, você está lá? Estava lá presente, eu lembro quando foi nomeado After dos Crias, foi muito legal. E aí, estou lá. Está no grupo? Está no grupo? Estou, entrei. O telefone está aí, só pra gente saber. Não. Esqueci, acho que deve estar lá fora com o meu pai. A assessoria, por favor, comparecer aqui no estúdio com o telefone de Sara Linde. Não estou em grupo nenhum, só pra falar pra vocês. Calma, eu nem sei o número que a gente tem. Dá a domitil, eu peguei o número dela hoje, amor. Não tem como você estar mesmo. Não, pra dar a где-o area hoje, amor. É tudo a 교환. Não tem como você estar lá fora. Eu não sei.